IPTU E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer Está mais fácil ficar em dia com o seu IPTU Agora você paga em até 8 vezes ou com 12% de desconto em parcela única até 30 de março Seu IPTU em dia faz Cuiabá melhor para viver E o resultado aparece para todos Cuiabá é a capital brasileira que mais investiu em 2015 E a quinta gestão mais transparente São 200 quilômetros de asfalto novo e 250 recapeados Canteiros e praças bem cuidados A inauguração do Parque Tia Nair, do Hospital São Benedito e do Centro de Distribuição de Medicamentos E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer IPTU 2016 é qualidade de vida que aparece para todos Prefeitura de Cuiabá A colheita continua Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV Hoje nós vamos conversar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária Aqui do estado de Mato Grosso, Afamato, Rui Prado Seja bem-vindo Ok, eu que agradeço a oportunidade Eu quero perguntar como que o setor agropecuário reagiu a esses últimos acontecimentos aqui no país Com relação ao pedido de impeachment da presidente Dilma Com relação à nomeação do ex-presidente Lula à Casa Civil Como que isso refletiu aqui no setor? Com muita preocupação Nós, da agropecuária, nós precisamos de um país estável Assim como todos os cidadãos brasileiros precisam de um país estável Onde proporcione renda, onde proporcione uma maior geração de empregos Onde proporcione o crescimento do país E o que nós assistimos nos últimos meses, nos últimos trimestres Foi o Brasil diminuindo de tamanho Ou seja, o Brasil não está mais crescendo, o Brasil está encolhendo Então isso prejudica todos os brasileiros Assim como prejudica também o setor da agropecuária O Brasil não faz mais investimentos Isso acarreta um problema sério de competitividade dos nossos produtos Que são tabelados mundialmente Como, por exemplo, as carnes, como, por exemplo, os grãos Isso tudo nos preocupa muito E agora, mais recentemente, que acredito que é a sua pergunta O que ocorre? Nós não vemos esse governo no sentido de retomar o crescimento brasileiro Então, por isso, o setor se manifestou pró-impeachment da presidente Dilma A presidente não tem mais condições de governar o país Nós não enxergamos mais as condições básicas para ter a governabilidade E colocar o país no rumo do crescimento E agora, então, com essa última nomeação do ex-presidente Lula Isso ficou demonstrado claramente Que a intenção deste governo que está aí Não é trazer o Brasil de volta ao crescimento E sim se manter no poder Através de artifícios e nomeações como a do ex-presidente Então, o setor já se reuniu E o setor decidiu que é a favor do impeachment da presidente Dilma Qual é o principal temor, além desse que o senhor colocou para nós? O principal temor é o Brasil Diminuir mais ainda Não proporcionar mais, de maneira, alguns investimentos Nós temos que encolher o nosso setor também Gerando desemprego Gerando falta de renda Isso tudo é um desastre para nós Para as futuras gerações Então, o Brasil é um país rico É um país que tem um potencial enorme Do ponto de vista dos outros países mundo afora E nós estamos aí patinando Não consegue avançar Então, é esse o grande temor O Brasil não pode ficar nesse marasmo que está E a presidente, como eu já disse aqui Ela não tem condições de governabilidade Não tem mais maioria no Congresso A economia vai de mal a pior Com o aumento do desemprego Com o aumento da inflação Com a balança comercial negativa Portanto, a economia está ruim O apoio político não existe A população se manifestando na rua Haja visto os últimos acontecimentos do dia 13 Mais de 6 milhões de pessoas saíram das suas casas Para protestar Quer dizer, de alguma forma Essas pessoas e tantas outras que não quiseram Ou não puderam sair Mas, mesmo assim, mostra que também não tem apoio popular Então, não tem condições de governar Existe um ato previsto no próximo dia 21 A favor do impeachment da presidente Dilma Quais entidades estão envolvidas? E como que vai acontecer esse ato? O que nós estamos fazendo aqui no Estado de Mato Grosso E vamos fazer uma reunião já nesta segunda-feira Para tratar exatamente desses assuntos O que a classe empresarial do Estado de Mato Grosso E algumas instituições também da classe laboral Pensam a respeito de como ajudar o Brasil neste momento Então, essa reunião está reunindo todas as federações aqui do Estado Muitas associações Líderes políticos, inclusive E nós queremos, então, combinar isso Para ver como que nós podemos ajudar o Brasil neste momento Felizmente, foi instalada a comissão especial Que vai fazer o impeachment Vai julgar o impeachment da presidente Vai fazer o relatório E a gente está aguardando isso, então E vamos nos manifestar Vamos mostrar os sentimentos de toda a classe empresarial Para nós podermos ajudar o Brasil neste momento Quais são as principais dificuldades Que o setor agropecuário enfrenta hoje? Com essa situação toda econômica que a gente vive E tudo isso que a gente tem acompanhado A principal dificuldade As principais dificuldades Eu digo que a primeira é logística O Brasil nos últimos anos não investiu Nas rotas de escoamento Aqui do nosso Estado Do Brasil Do Brasil afora Isso faz com que os produtores daqui Percam a competitividade Os produtores são eficientes Dentro das suas fazendas No momento em que produz as matérias-primas São os grãos e as carnes E depois disso Quando isso tem que ser transportado Quando tem que chegar lá na mesa do consumidor Isso se perde muitas vezes pelo caminho Uma vez que fica um custo muito alto E o Brasil não faz esses investimentos E isso penaliza todo um setor E inclusive penaliza o consumidor final Que paga mais caro por um produto Por um alimento Sendo que poderia pagar mais barato Se nós fôssemos Nós que eu falo O Brasil fosse eficiente Na hora de fazer esse transporte Então o principal problema hoje É logística Um outro grande problema É o conhecimento Para você ter uma ideia Existem máquinas que não estão sendo operadas Por falta de gente para operá-las Que não tem Não sabem fazer esse serviço Apesar de ter boa vontade para fazer esse trabalho Apesar de serem remunerados para isso Mas não tem É o conhecimento necessário Para operar uma máquina Na sua plenitude Então esse também é um grande problema Hoje brasileiro Que empata o crescimento Que dificulta o crescimento É mão de obra É qualificada também E a gente não vê Um direcionamento claro Eficiente De governo De governo brasileiro Nesse sentido Para trazer o desenvolvimento Para o nosso país No caso da FAMAD Especificamente Ali do Senar Não existe um programa De qualificação Então para amenizar Esse problema apresentado? Existe A gente tem feito muito por isso Ele não tem sido eficiente? Nós Falta muito ainda Nós temos qualificado No ano passado Quase 60 mil pessoas Nós fizemos atendimentos A essas pessoas Tentando melhorar Tentando qualificar Mas Para o Brasil Isso é muito pouco Precisa de muito mais Só o sistema S Por exemplo Que é o sistema Que está ali Que no nosso caso É o Senar Não tem condições De qualificar Todas as pessoas Que precisam E aí Este mesmo governo Que está aí Vem prometendo Fazer cortes No sistema S Inclusive Teve um decreto Há pouco tempo atrás Agora Na semana passada Da presidente Dilma Dizendo Para contingenciar Recursos Que teria que fazer Esses recursos Fazer Capacitações Que nós já fazemos Então também Não teria os recursos Então é isso Que acontece Está muito pouco O que precisa ser feito E o senhor acredita Que o impeachment É a solução Para todos esses problemas Que a gente vem vivendo Não há um temor Também Com relação aos próximos rumos Pós Caso o impeachment Aconteça Não há uma preocupação Também Com o que pode vir depois A preocupação Sempre existe Com relação a isso A preocupação Sempre existe Mas é um problema Nós estamos vivendo Um problema Que tem que ter solução Se não houver o impeachment Esse governo Vai se arrastar Até o final do mandato Que é 2018 E daqui para 2018 É muito tempo Para nós brasileiros Ficarmos sem crescer Ficar sem emprego Ficar sem renda Sem trabalho Não dá para esperar Até 2018 Então o impeachment É uma ferramenta Que existe Existe uma previsão Constitucional Para que haja o impeachment O impeachment Tem que ser instalado E agora já foi instalado A presidente vai ser Julgada lá na Câmara E no Senado Por conta desse impeachment Então se for favorável O impeachment Assume o vice-presidente O vice-presidente Nós sabemos Que pode ter problemas também Já existem Denúncias Coisas desse tipo Se houver também Eu acredito Que possa haver Também um novo impeachment Quer dizer As coisas precisam andar Precisa acontecer Não tem como a gente Ficar parado No tempo Esperando Até final de 2018 Quando vão ter as eleições Tem que achar a solução E uma das soluções previstas É o impeachment Muito bem Com relação agora Perspectivas Para o setor agropecuário Aqui em Mato Grosso O senhor acompanhou A última visita Do governo do estado Dos Emirados Árabes O senhor acompanha Sua comitiva Acompanhei O que você nos conta Dessa visita Foi muito interessante Essa visita Porque nós estivemos Em um local Lá nos Emirados Árabes Que tem muito dinheiro Precisa de alimentos E o Brasil tem muitos alimentos Então é o tipo Do lugar Vamos dizer assim Que o estado de Mato Grosso Tem que mirar Ou seja O Brasil Inclusive Teria que estar mais presente Em locais como esse Para alavancar Novos negócios Para que haja Uma demanda maior Pelos alimentos Que nós produzimos aqui Então o governo de Mato Grosso Está de parabéns Nesse sentido Eu me lembro muito Naquele governo passado Lá do Dante de Oliveira Eu ainda não militava Como representante de classe Mas eu lembro Daquele programa Onde empresas internacionais Empresas aqui do próprio Brasil Viram e viam No estado de Mato Grosso Oportunidades Então quem não é visto Não é lembrado Nós fomos até lá Acompanhamos essa comitiva Do governo do estado Tivemos reuniões Com empresários Com fundos de investimento Colocamos O governador Colocou muito bem O contexto Do estado de Mato Grosso E isso logicamente Vai despertar Interesses De empresas A vir para cá De empresas Que fazem O fomento De investimento Que são fundos E os próprios bancos Então isso tudo é positivo Isso tem que ser feito Então eu acredito Que o governo do estado De Mato Grosso Vai fazer mais incursões Em outros locais Do mundo Aqui no Brasil também Como por exemplo O estado de São Paulo E isso logicamente Vai trazer O desenvolvimento Para nós aqui Isso significa Mais emprego Mais renda Uma melhor possibilidade De oportunidade De vida Aqui no nosso estado E Mato Grosso Tem condições Tem robustez Para encarar Esse mercado Competitivo E também exigente Nós temos condições Para isso Visto que até um tempo Atrás A gente tinha até Dificuldade de armazenar Os nossos grãos Por exemplo É, ainda existe Dificuldade de armazenar Os nossos grãos Mas por exemplo A armazenagem de grãos Que você citou Uma das oportunidades É quem tem recursos Empresas que trabalham Nessa área Virem aqui no estado De Mato Grosso E construírem armazéns Então essa é uma oportunidade Porque é uma demanda Que nós temos aqui É um investimento Que poderá ser feito Então o estado De Mato Grosso Tem um potencial enorme O que precisa acontecer Primeiro as pessoas Precisam conhecer Os empresários O mundo afora Precisam conhecer O potencial que tem aqui As pessoas precisam conhecer O potencial que tem aqui Não nós Que já conhecemos A partir daí Então vai começar A gerar oportunidades E essas oportunidades Vão fazer com que as pessoas Cresçam Melhoram a sua condição de vida A partir do momento Que vier mais gente aqui Que fomentar a atividade econômica E os governos E aí a gente estava falando De Brasil Estamos falando de Mato Grosso E os governos Têm que fazer a sua parte Criar a infraestrutura Criar o ambiente Para que essas empresas Possam se instalar Aqui no nosso estado Falamos de Brasil Falamos de Mato Grosso E agora vamos falar De eleições O senhor está agora Aqui no PSDB Quais as perspectivas Com relação Às eleições municipais No caso específico Aqui de Cuiabá Quais são as conversas Que existem O PSDB O PSDB tem a intenção De apoiar Uma possível candidatura A reeleição do prefeito Mauro Mendes Por exemplo Tem possibilidade Eu não respondo Pelo PSDB De Cuiabá Mas conhece os bastidores De Cuiabá Mas a gente conversa A respeito desses assuntos Eu acredito Que o prefeito Mauro Mendes Tem feito Um bom trabalho Não vejo dificuldade Nenhuma Em o PSDB Estar junto Com o prefeito Mauro Mendes Mas o PSDB Também Como um partido Político Como qualquer partido Político Tem aspiração Também A ter os seus candidatos Próprios A eleger os seus candidatos E o PSDB Tem quadros E tem pessoas Que tem capacidade Tranquilamente Para disputar Uma eleição Aqui em Cuiabá Inclusive ganhar Uma eleição Aqui em Cuiabá Então Nós estamos conversando Mas não temos Barreira Nenhuma Em apoiar O atual prefeito Mauro Mendes Nas últimas eleições Para governo do estado O senhor foi candidato Quero lhe perguntar Sua avaliação Se essa experiência Foi positiva A experiência Foi positiva Um candidato Quando ele se propõe A ser candidato Foi o meu caso Acredito que todos os outros Também Passa a conhecer mais A necessidade das pessoas A necessidade do estado Conhecer mais Todo o estado O conjunto Da sociedade Então para mim Foi muito positiva Essa experiência Eu agradeço Aqui Até a oportunidade Aqui nesse momento De agradecer Quem votou Em Rui Prado Para senador Lá em 2000 2014 Para mim Foi uma oportunidade Ímpar E eu agradeço Por isso E espero Que os Políticos Que foram eleitos Cumpram As suas promessas Cumpram Façam o seu papel No mandato Que está acontecendo Existe uma intenção Do senhor O bichinho da política Realmente veio Para ficar No caso do senhor O senhor tem a intenção De empreitar Novas candidaturas De abraçar Novas causas Isso está um pouco À frente ainda As questões Para essas eleições Agora 2016 Eu não tenho Intenção política 2016 Não tem 2018 Acredito Que está longe Ainda Vamos ver Como é Que vai chegar A configuração De tudo isso Lá Mas eu estou À disposição Do PSDB Eu gosto Da política E vamos ver O que acontece Lá em 2018 Muito bem Eu quero agradecer Então a participação Do senhor Aqui conosco Nessa fala Nessa conversa Com a gente Aqui no RDTV Eu que agradeço A oportunidade E agradecer Também a sua companhia Dizendo para você Acessar sempre rdnews.com.br Barra RDTV Que é TV todo dia Até qualquer hora Obrigado